Olá amigos e amigas do canal Dicas de Educação Física, eu sou o professor Marcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais regras do basquete. Então se você quer conhecer as principais regras do basquete, fica comigo até o final desse vídeo. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Vamos lá amigos e amigas, fala sobre a primeira regra do basquetebol, que fala sobre a quadra de basquete. A quadra de basquete mede 28 metros de comprimento, ou seja, aqui do fundo da quadra ao outro fundo são 28 metros e 15 metros de largura. De uma linha lateral a outra linha lateral são 15 metros de largura. As linhas da quadra de basquetebol são brancas ou de cor contrastante e possuem 5 centímetros de largura. E uma coisa muito importante pessoal, as linhas limites não fazem parte da quadra de basquete. Diferente de outros esportes, como por exemplo o voleibol, quando a bola bate na linha, essas linhas limites aqui da quadra de basquete, a linha de fundo ou as linhas laterais, ela está batendo fora da quadra. No vôlei, se a bola bater em cima da linha, ela bateu dentro da quadra. No basquete, se ela bater em cima da linha ou se você pisar em cima da linha, você está pisando fora da quadra de basquete. Essa informação é muito importante. Agora vamos falar sobre a cesta de basquete. A cesta de basquete, mais especificamente o aro de basquete, fica a uma altura de 3 metros e 5 do solo. Então o aro aqui, onde a bola entra, fica a uma distância de 3 metros e 5 do solo, do chão da quadra. A tabela de basquete fica a uma altura de 2 metros e 90 centímetros do solo. A tabela é essa parte branca aqui, então tem uma diferença da altura do aro de basquete para a altura da tabela de basquete, que aqui é de 15 centímetros, ok? Então a tabela fica a uma altura de 2 metros e 90 do solo da quadra. O diâmetro da cesta de basquete, o diâmetro do aro, é de 45 centímetros. Então, aqui dentro, esse espaço aqui dentro, o diâmetro do aro de basquete é de 45 centímetros. E agora, qual é o número de jogadores de uma equipe de basquete? Por quantos jogadores é formado em uma equipe de basquete? Uma equipe de basquete pode ter até 12 jogadores no total, sendo que, veja bem, são 5 jogadores em quadra, 5 jogadores titulares e até 7 jogadores reserva. Nessa imagem nós estamos vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, que são jogadores que estão em quadra, jogadores titulares e pode haver até 7 reservas. Também você pode ter um técnico e até 2 auxiliares técnicos em uma equipe de basquetebol. E quanto tempo dura um jogo de basquete, meu amigo e minha amiga? O jogo de basquete, ele é composto por 4 quartos de 10 minutos, 4 períodos, 4 tempos de 10 minutos. Sendo que há um intervalo de 2 minutos entre o primeiro e o segundo quarto e entre o terceiro e o quarto quarto. Um intervalo de 15 minutos entre o segundo e o terceiro quarto. Entendeu a diferença? Entre o primeiro e o segundo quarto, o terceiro e o quarto quarto, o intervalo é de 2 minutos. Entre o segundo e o terceiro quarto, ou seja, na metade do jogo, o intervalo é de 15 minutos, ok? Prorrogações de 5 minutos em caso de empate até que haja um vencedor. No basquete não há empate, pessoal. Então, se o jogo terminar empatado, vai haver prorrogações de 5 minutos até que se haja um vencedor. Vai ter uma prorrogação, se o empate persistir vai ter outra, até que se haja um vencedor no basquete, ok? Agora vamos falar sobre a regra de posse de bola alternada no basquete. Uma equipe que não obter o controle da bola após a bola ao alto terá o direito à primeira bola alternada, à primeira posse de bola alternada. A bola ao alto é essa ação aqui do início do jogo, quando vai começar o jogo de basquete, certo? O árbitro aqui joga a bola para o alto para dois jogadores, um de cada equipe, disputar a bola, né? Por exemplo, se a equipe de vermelho perdeu a disputa da bola ao alto aqui no início do jogo, ela vai ter direito à primeira posse de bola. Ou seja, quando tiver uma bola presa, quando tiver alguma situação que paralise o jogo, a posse de bola vai ser dada para a equipe vermelha e aí vai ser alternado. A partir daí, vai ser alternado entre a equipe vermelha e a equipe de branco aqui no caso do nosso exemplo, né? A próxima posse de bola vai ser da equipe branca, aí a próxima vai ser da equipe vermelha e assim vai até o final do jogo, né? Isso é definido aqui pelo início do jogo por quem ganha e quem perde a posse de bola alternada. A equipe com direito à posse de bola alternada será indicada por uma seta na direção da sexta adversária. Essa seta que nós estamos mostrando aqui. Porque o que acontecia antes? Pessoal, antigamente, todo o lance de bola presa, o lance que paralisava o jogo por qualquer motivo, que não fosse um motivo comum da regra, era dado bola ao alto, como é feito no início do jogo de basquete. Agora não, agora tem a posse de bola alternada, bola ao alto somente no início do jogo, depois a posse de bola será alternada de acordo com essa regra que nós explicamos agora. Agora vamos falar sobre as regras de manejo de bola no basquetebol. A bola no basquetebol pode ser jogada com as mãos, pode ser passada, lançada, tapeada, rolada ou driblada. Veja bem, no basquete, drible significa quicar a bola, ok? Então quando falar driblar, no basquete está falando de quicar a bola no basquete. Não é permitido correr com a bola, correr segurando a bola. Não é permitido chutar a bola, bloquear a bola com as pernas ou golpeá-la com o punho. Ou seja, não é permitido socar a bola de basquete. Tocar a bola acidentalmente com a perna não é falta, ok? Você não pode bloquear a bola, tocar a bola com a perna de forma intencional. Se não for intencional, não é falta. Vamos lá pessoal, falar sobre a pontuação no basquetebol. Então no basquetebol acontece um ponto, toda vez que a bola ultrapassa totalmente o aro, né? Quando a bola entra aqui no aro, ultrapassa totalmente o aro, acontece um ponto no basquete. Só que essa pontuação tem uma graduação, né? Um arremesso de lance livre vale um ponto. O que é um arremesso de lance livre? Um arremesso feito aqui dessa linha aqui, ó. Quando o árbitro marca uma falta em determinada situação do jogo, a equipe que sofreu a falta tem direito a lances livres. Então um arremesso feito daqui vale um ponto. Cada arremesso de lance livre vale um ponto. Se está dentro dos limites da linha de três pontos, vale dois pontos. O que é a linha de três pontos, pessoal? A linha de três pontos é essa linha aqui, ó. Que envolve o garrafão. O que é o garrafão? O garrafão é isso daqui. É esse formato aqui de garrafa. Então essa linha aqui que envolve o garrafão é a linha de três pontos. Todo o arremesso feito aqui dentro desses limites da linha de três pontos, ou mesmo pisando na linha de três pontos, vai valer dois pontos. Ok? Exceto o arremesso de lance livre, que é feito aqui dentro, mas é um lance específico de lance livre, que vale um ponto. E a sexta fora dos limites da linha de três pontos, vale três pontos. Então toda a sexta aqui fora dos limites da linha de três pontos, vale três pontos. Se você pisar na linha, você já está dentro dos limites da linha, aí vai valer dois. Se você está fazendo um arremesso totalmente fora da linha de três, aí vale três pontos, ok? Não existe sexta maior que três pontos no basquete. Se você fizer a sexta lá da sua quadra de defesa, ela também vai valer três pontos, ok? Agora falando sobre a reposição de bola no basquete. A reposição de bola no basquete é feita fora da quadra, no local mais próximo de onde ocorreu a infração. Quando a gente fala aqui de infração, a gente fala de uma violação à regra, tipo você andar com a bola, né? A bola sair pela linha lateral ou a linha de fundo, né? Você fazer dois dribles no basquete, você cometeu alguma violação de manejo de bola ou alguma falta simples que não seja em ato de arremesso. Aí vai haver uma reposição de bola, né? Ela vai ser feita próxima à linha limite da quadra, mais próxima de onde ocorreu essa infração, ou da linha lateral ou da linha de fundo. O árbitro deve entregar a bola para o jogador que vai realizar a reposição de bola. É obrigatório o árbitro dar a bola para o jogador que vai realizar a reposição. Reposição deve ser feita em cinco segundos. Não vale sexta direto de uma reposição de bola. E o erro, né? Na execução dessa reposição de bola, esse erro será punido com uma reversão. A bola será dada para a equipe adversária. Agora, um outro conceito muito importante para a gente entender as regras do basquete é o conceito de jogador fora da quadra e de bola fora da quadra. Está fora da quadra um jogador quando qualquer parte do corpo encosta no solo ou qualquer objeto fora da quadra. Ou seja, quando um jogador pisa fora da quadra, encosta em algum objeto fora da quadra, esse jogador é considerado um jogador fora da quadra. Inclusive, quando ele pisa na linha. Você lembra que nós falamos lá no início desse vídeo que a linha não faz parte da quadra, né? Ela faz parte de fora da quadra. Então, se o jogador pisou na linha, ele está fora da quadra. Agora, vamos lá. Bola fora da quadra. Quando toca em um jogador ou qualquer pessoa fora da quadra. Então, a bola está fora da quadra quando ela toca em um jogador ou qualquer pessoa fora da quadra. Quando toca o piso fora da quadra, suporte da tabela, parte posterior da tabela ou objetos acima da quadra, ela também está fora da quadra. Então, veja bem esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês. O jogador está fora da quadra se ele está pisando na linha, certo? Então, imagina o jogador estar com o pé em cima da linha e o outro pé dentro da quadra. Esse jogador recebe a bola, né? E aqui diz que a bola está fora da quadra se ela toca em um jogador que está fora da quadra. Se o jogador está pisando na linha, mesmo com o outro pé dentro da quadra, ele está fora da quadra. Ele recebeu a bola. Então, essa bola está fora da quadra. É uma violação à regra. Tem que ser marcada uma violação à regra. E a bola deve ser dada para a reposição da equipe adversária. Entendeu? Porque é importante entender esse conceito, pessoal. Outras violações às regras do basquete é o jogador realizar dois dribles consecutivos. Não vou explicar aqui o que é dois dribles consecutivos. Tem um vídeo inteirinho explicando o que é o drible no basquete e as violações de drible no basquete. Procura aqui na playlist de basquetebol aqui do canal Dicas Educação Física, por favor, pessoal, porque isso é importante. O jogador andar com a bola, andar segurando a bola, não pode. Você pode andar driblando, né? Quicando a bola, você pode andar. Segurando a bola, você não pode. Ficar mais de cinco segundos segurando a bola, também não pode. É uma violação. A regra de oito segundos é o seguinte. Você tem que passar para a sua quadra de ataque em oito segundos, né? Você saiu com a bola lá na sua quadra de defesa, você tem oito segundos para passar com ela para a quadra de ataque. Uma regra também importante. A regra de vinte e quatro segundos é a regra que diz que você tem que arremessar. Você tem que fazer um arremesso à sexta em até vinte e quatro segundos. Ou seja, você tem oito segundos para passar para a quadra de ataque e um total de vinte e quatro segundos para realizar um arremesso. Sendo que esses 8 segundos aqui já estão inclusos nesses 24, ok? Não é 8 mais 24 não, tá bom? Retornar a bola para a quadra de defesa. Depois que você passa para a quadra de ataque, você não pode retornar a bola para a quadra de defesa. Também é uma violação à regra do basquete. Vamos lá, pessoal, agora falar sobre falta no basquetebol. Vamos lá, falta no basquetebol é um contato ilegal com o adversário ou uma atitude antidesportiva. Então, se você cometer um contato ilegal ou uma atitude antidesportiva, você vai estar cometendo uma falta. E aí tem um conceito interessante aqui para a gente explicar para vocês. O princípio do cilindro é o espaço imaginário que é ocupado por um jogador no solo, né? Então, o jogador ocupa esse espaço imaginário aqui, do solo até em cima da cabeça, ok? Nesse espaço aqui ele é inviolável, né? Seja com a posse de bola ou sem a posse de bola. Marcando um adversário, né? Defendendo. Princípio da verticalidade. Esse princípio protege o espaço que ele ocupa no solo e acima dele. Foi o que nós falamos. No solo e acima, como estamos mostrando aqui nessa imagem. O jogador que deixa a sua posição no cilindro e causa um contato com o adversário comete uma falta. Ou seja, se eu estou defendendo aqui nessa posição marcando um adversário e eu estico minha mão e toco no braço do meu adversário, eu cometo uma falta, né? Se eu estou parado aqui, o adversário que está com a bola vem para cima de mim e eu parado e ele promove um contato comigo, ele comete uma falta de ataque. Ou seja, o basquetebol não é um esporte de contato físico, não é um esporte que permite muito contato físico. Quase todo contato no basquete é falta. O pessoal que vem do futebol aí, do futsal, do handball, que tem muito contato físico, fica doido aí com o basquete. Porque não tem contato físico quase nenhum no basquete. É um esporte feito sem contato físico ou com pouquíssimo contato físico. Agora vamos falar sobre ações faltosas no basquetebol. A carga, que é um contato ilegal com ou sem a bola, empurrando ou movendo-se contra o tronco adversário. Então, você faz uma carga, empurrando ou movendo o tronco adversário, você está fazendo uma ação faltosa no basquete. O bloqueio no basquete, que é contato ilegal que impede a progressão do adversário. Por exemplo, essa atleta aqui de preto, se ela tentar fintar essa adversária de branco saindo aqui pela lateral, e essa adversária de branco colocar o corpo na frente, ela vai estar cometendo um bloqueio ilegal. Isso é falta no basquetebol. Defesa ilegal por trás, que é o contato ilegal do defensor por trás do atacante. Um contato feito por trás, um empurrãozinho com a mão, um contato por baixo mesmo com o pé. Tudo isso também é falta no basquete. Segurar e empurrar são contatos ilegais, falta no basquete. E simular uma falta, aquela simulação exagerada, com gestos exagerados, também é falta de quem fez a simulação. Então, vamos lá falar sobre os tipos de falta no basquetebol. Falar principalmente da falta pessoal. A falta pessoal pode ser punida com uma reposição de bola para a equipe adversária, ou seja, uma falta simples. Nesse exemplo aqui, o jogador está segurando a bola, o jogador de branco veio aqui por trás e puxou a camisa dele. É uma falta simples que vai ser punida com reposição de bola. O jogador aqui da equipe de azul marinho vai fazer uma reposição de bola na lateral ou na linha de fundo, no local mais próximo de onde ocorreu essa infração. Ela pode ser punida com um lance livre. O que acontece nesse caso? O jogador de branco aqui está arremessando. O jogador de azul veio e deu um tapa nele aqui na mão dele no momento do arremesso. Se a bola não entrar, ele vai ter direito a lances livres. Agora, se o jogador no momento do arremesso arremessar a bola, conseguir arremessar a bola e receber o contato faltoso e a bola entrar no aro, ele vai ganhar os pontos e ainda vai ter direito a um lance livre de bonificação. Agora falando sobre os limites de falta no basquetebol. Um jogador que cometer cinco faltas individuais deve ser informado por um dos árbitros e deve abandonar o jogo. Ele está desqualificado do jogo. Ele não pode continuar no jogo se ele cometer cinco faltas individuais. Cada equipe pode cometer até quatro faltas por quarto de jogo, por período de jogo, aqueles períodos de dez minutos. A partir da quinta falta, todas as faltas serão punidas com lance livre. Mesmo se não for no ato de arremesso, a partir da quinta falta, no mesmo período de jogo, será punida com lance livre. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte e também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.